E o nosso irmão Lucas, que vai dar o testemunho, vai dar o testemunho na vida dele hoje, o que ele passou, o que ele viveu e as experiências que ele teve durante a caminhada. Você começou com oito anos? Oito anos de idade. E foi até quando? Praticamente a minha vida toda, né? Deu em torno de uns vinte e poucos anos por aí de caminhada. Uns vinte e poucos anos, né? Fazendo aquilo que era oculto, né? Escondido de muitas pessoas que não sabem, né? Sim. Então, povo de Deus, vamos aguardar que nós os irmãos chegando já, né? Estão chegando aí junto conosco nessa tarde. Aqui está o nosso irmão Lucas. Irmão Lucas, aquele irmão que está aí no vídeo, né? De uma libertação muito forte daquelas legiões de demônio que manifestou no corpo dele, né? Manifestou. E veio pra fora, quando a gente foi lá na casa dele. E ele hoje é um servo de Deus, né? Quer servir a Deus, saiu do mundo errado, do mundo das trevas e veio pro mundo de Deus, né? De Jesus, da luz. E ele vai relatar pra você, pra nós, nessa tarde, as experiências que ele teve durante a vida que ele passou, né? Ele conhece muito esse lado obscuro das trevas e ele vai estar relatando pra nós. Irmão Lucas, começa a relatar pra nós lá da tua infância, quando começou tudo. Como é que era a tua infância? Como é que foi? É assim, na verdade, eu iniciei na religião de matiz africana, que é a religião alubanda. Eu comecei dentro da alubanda com 8 anos de idade. 8 anos de idade, eu comecei dentro da alubanda. Minha família se titulava... Minha mãe se titulava cristã, né? Se titulava evangélica. E vem uma senhora morar na frente da minha casa, uma senhora que vem de São Paulo, junto com o seu filho. E eu acabei gostando muito dessa senhora e eu não parava mais dentro da minha casa. E só vivia na casa dessa senhora. E não saia dela por nada. Tinha um amor grande com ela e ela era a mãe de santo. E ali eu fui conhecendo o lado escuro com 8 anos de idade da minha vida. Dentro de 8 anos de idade, eu tive a primeira manifestação espiritual sobre mim. Me manifestou sobre mim o caboclo sete flechas. Foi o primeiro guia de dentro da alubanda que se manifestou dentro do meu corpo. E ali eu comecei seguindo ali os ensinamentos daquela senhora ali, tá? Fui tomando mais idade, fui crescendo um pouco mais. Daí já comecei... Daí desceu o segundo espírito das trevas, desceu sobre mim, Cranca a Rua das Almas, que era meu eixo de cabeça de umbanda. Daí logo após eu já recebi a Pupulgira, a rainha das sete engrodilhadas, que vem vindo sobre a minha vida. E eu fui tomando um pouco mais de idade. Eu abri meu terreiro, minha primeira casa de umbanda. Eu abri minha casa de umbanda com 17 anos de idade. Ali com 17 começou, então? Desde sete anos de idade eu abri o terreiro. Terreiro. Abri um terreiro de umbanda. Mas para você chegar até aí, você teve um preparo? Como é que foi? Eu tive toda uma preparação dentro da umbanda, né? Para se tornar um zelador de umbanda, se tornar um pai de santo de umbanda, né? Porque na umbanda não é pai de santo, ele é zelador. Se chama-se zelador de umbanda. No candomblé é chamado de pai. No candomblé a palavra pai quer dizer pai é aquele que inicia santo, é aquele que inicia orixá. Porque na umbanda não se inicia orixá, na umbanda não se inicia santo. Então, é zelador ou padrinho ou madrinha de umbanda. Começa a cuidar ali de dentro, né? Isso, começa a zelar dentro da umbanda. Comecei dentro da umbanda como zelador de umbanda. Cresci dentro da umbanda como zelador de umbanda. Tocando uma casa de umbanda, né? Que é pai de caboclo, preto velho, baianos, marinheiros, ciganos e eixo. E aí comecei minha trajetória dentro da cidade. Como pai de santo, fiz fama, conquistei fama. Conquistei conhecimento, as coisas mais que fui crescendo dentro da cidade, dentro dessa religião. E daí conheci o lado diferente da religião. Porque eu conheci o lado de matriz africana. O que é o lado de matriz africana? A turma fala, tem a linha esquerda, a linha direita. Explica para eles, para eles poderem entender. Então, é ácido. Para vocês que estão aí ouvindo, né? O que eu estou comentando. A umbanda, ela tem aquela questão do sincretismo religioso. Nós estamos em casa desse assunto ainda. O que é o sincretismo religioso? Na umbanda, o sincretismo religioso é usado tudo aquilo que tem dentro da igreja católica apostólica romana. Desde uma Nossa Senhora de Aparecida, São Jorge, São Judas de Tadeu. Todos os santos da igreja católica estão dentro da religião de umbanda. Se você for no terreiro de umbanda, você vai ter o conhecimento e vai ver lá que todas as imagens da igreja católica estão dentro do terreiro de umbanda. Inclusive, a imagem de Jesus Cristo de braços abertos, ele também está dentro da umbanda, né? Então, é um culto, no caso da umbanda, é um culto brasileiro. É um culto de generalidade brasileira, tudo dentro do culto brasileiro, né? Então, é umbanda. Daí, na umbanda, se cultua os pretos velhos, que são espíritos que vêm com o velhinho arcado. Os enganadores, né? Isso, e que se passam com espíritos de luz, que eles estão ali para ajudar, para fazer o bem, para curar, fazer benzimento e tudo. Só que tudo isso, ele é um engano, né? Ele vem? É um engano, né? Ele vem trazendo uma farsa. Uma farsa mostrando que ele é bom, que ele é um senhorzinho bom, né? Que nem a questão de caboclo, que os caboclos da macadeira também são espíritos que se passam como espíritos brancos, espíritos de luz, que usam a roupa branca. Só que também é uma enganação, né? Desde cigano, preto velho, exu, etc. Tudo é uma enganação. É uma coisa... É diabo, é satânico. É o próprio satanás se passando por um ser bom e não é um ser bom, tá? Então, a umbanda, ela tem várias suas gradações para se graduar dentro da umbanda. Após isso, já graduado na umbanda como pai de santo, selador de umbanda, aí eu conheci o lado diferente da religião, que é o lado da bactriz africana, que é o lado do candomblé, né? O candomblé, ele é uma religião africana, de uma bactriz africana, que nasceu na África e formou-se o seu berço na Bahia. O candomblé, o forte do candomblé hoje, o berço do candomblé é a Bahia, né? Daí, me iniciei dentro do candomblé com um babalorixá, Jaracá, Jaracá de Oxumari, que, no caso, ele é de Salvador, ele é da Bahia, neto de mãe e menininha do recantuar, no caso, ele era meu pai santo, meu selador, era neto de santo e mãe e menininha do recantuar. Comecei a vida minha dentro do candomblé. Mas aí, nesse período, você teve que ficar isolado, né? Como é que é que é que começa aí? Nós vamos chegar nessa questão. Ah, você vai para frente um pouco. Eu fui a vida da Umbanda, me formei assinador de Umbanda, tudo certinho, passei pelo preceito da Umbanda, conheci um toque de candomblé, a minha vida era de Umbanda, tocar Umbanda, a religião Umbanda. Conheci um toque de candomblé nesse dia, eu fui lá e passei pela morte súbita dentro do culto do candomblé. Explica para eles. Essa morte súbita quer dizer bolagem, quer dizer o bolonã. Às vezes pode ter irmãos aí, pessoas que estão aí ouvindo aí, que têm entendimento. Conhece, né? Alguns já vai sair. Alguns já conhecem o que eu estou falando, chama-se bolonã. Passei pelo ritual do bolonã, é uma morte súbita. Depois dessa parte do bolonã, esse pai santo, chegou a mim e falou assim, olha, o senhor já é velador de Umbanda, né? E hoje o senhor já não vai poder sair mais daqui. Hoje o senhor vai ficar encolhido no quarto do santo, no Hong Kong, que o orixá quer a sua cabeça. As pessoas que não sabem, só para falar para eles, essa morte súbita, explica para eles, que sai do corpo a alma e você fica paralisado, sem batimento cardíaco. Isso, é uma morte súbita, quer dizer o quê? Quando você bola com o orixá, você bola com o santo, o teu espírito, o teu ser sai do corpo, você fica como morto. É muito morto mesmo, né? Para, para os batimentos. Para, batimento cardíaco, você fica como um defunto morto mesmo, morto de tudo, porque é uma opressão satânica muito grande, porque ela chega a paralisar o corpo do ser humano. Então chama-se uma bolonagem, chama-se bolonã, né? Bolei, passei para o Hong Kong, fiquei já, do primeiro dia que eu bolei, fiquei no Hong Kong, daí dei as minhas iniciações dentro de matriz africana, dentro do Candomblé, no Candomblé, eu fui iniciado para três orixás de cabeça. Que eram aqueles três que manifestaram. Que eram os meus orixás de cabeça. Que manifestaram quando eu fui entocado, é isso? Eu fui feita a minha cabeça para Yansan, que é o Yá no Candomblé, como tem pessoas que deram aí ouvindo essa live, com certeza de conhecimento. Então, O Yá é no Candomblé, Yansan é lá na Umbanda. Dei minha cabeça para O Yá, para Odé e o Baluaí. Então, Odé é o Oxóssi, que é o Oxóssi, que sincretizado na igreja católica é São Sebastião. O Yá e Yansan é Santa Bárbara, no sincretismo católico. E o Baluaí também é sincretizado dentro da religião católica, como São Lázaro, né? Então, fiz a minha cabeça para esses orixás, raspei minha cabeça, fiquei isolado perante de sete dias dentro do quarto do orixá, né? Passando por todas as ritualísticas, sem comer comida, sem ter como comer comida, passando tomando sangue, esses sete dias é a base de sangue, tomando sangue de animal, tomando banhos de ervas, sangue humano também. Peça no humano. um roncó, porque tem as... que nem o orixá, o Baluaí, que o Baluaí, ele é um orixá muito temeroso, no lado oculto da magia. Esse orixá, ele tem aquela questão, que ele é o senhor da vida, da morte e da cura. Ele se titula isso. Isso, ele se titula isso. Então, ele exige que, dentro dessa preparação, a gente consuma o sangue humano com água, misturado de sangue humano com água e sal, dentro do recolhimento do roncó. Então, passei por todas essas dificuldades, dentro do roncó, tomando banhos de ervas, banhos de gelado, a madrugada toda, sacrifício de animal, banhos de sangue, raspagem, catulagem da cabeça, catulagem, numa explicação mais prática, catulagem, raspar a cabeça do orixá. Tirar o cabelo, tira o cabelo, fica careca, né? Fica careca, daí é passado os pontos. Aí vem os cortes. Vem os cortes, os pontos da cabeça, cada ponto é para o orixá. Isso, é uma assentagem do orixá. Exatamente. Aí entra, no corteiro normal, entra o chefe da falange, com a legião inteira. Exatamente isso. No caso, a Yansã seria o primeiro santo, que seria a bola da frente da cabeça, o Bavaí, o segundo santo, que é o senhor do corpo, que já senta uma cambada de demônio aqui, vamos dizer, nessa parte da frente. Começa a pegar a coroja aqui, né? A coroja do monte de demônio. O último, que é a Loxóssia, também vai ter mais demônio. Então, já vai começar a assentar, os assentamentos, os zebás dos orixás. Para quem não tem conhecimento, os zebás e orixás, eles ficam dentro de um quarto recluso, um quarto fechado, que são os zebás de culto de cada orixá. Passei tendo meus zebás de culto, tudo corretamente, daí fui me graduando, tendo a graduação dentro do candomblé, passei a ser yaú no candomblé, fui tirado na sala como yaú, fui crescendo dentro da casa de candomblé, tomei um crescimento dentro da casa de candomblé, tomei a minha obrigação de um ano de santo, tomei a obrigação de um ano... Tem obrigação. Explica para mim, o que é a obrigação de um ano para eles saberem? Mais um período de recolhimento, né? Dei a obrigação, a primeira obrigação, dei a obrigação de um ano de novo, passei por mais um período de recolhimento, que é mais um adquirimento de esforço dentro do roucoá. Daí tem a obrigação de duque-ni, que é a obrigação de três anos de santo, tomei mais uma obrigação de três anos de santo, mais um valor gastado. Isso gera gasto. Isso gera gasto. Eu vou contar uma questão com você, Itaí, muitas vezes as pessoas reclamam de ajudar dentro da obra de Deus, de ajudar na casa do Senhor. As pessoas reclamam de ajudar ali, e para quando está numa religião nessa... Curto e grosso, para receber demônio tem que pagar. Tem que pagar para você ter poder dentro da religião. Tudo gera gasto. Com a obrigação de um ano, a obrigação de um ano dentro do candomblé, após de... Primeira obrigação no candomblé, você já paga em torno de 10 a 15 mil reais. Jogando bem 15 mil reais na primeira feitura. Vocês têm ideia do que é isso, Nusão? 15 mil reais na primeira feitura, para fazer a feitura de santo. Na obrigação de um ano de santo, já vai para mais 4 mil reais, essa é a obrigação de um ano. Daí vem a obrigação de 3 anos de santo, dependendo da casa, vai cobrar uns 8 mil reais. A obrigação de 3... Varia, varia então. Isso, varia os valores daí. Vem a de 3 anos, em torno de 8 mil reais. A obrigação de 7 anos de santo, que é uma decisão, que Satanás vai decidir, através do jogo de busos, se você vai ter o direito, o direito de sair como baba no orixá. Se você vai ter o direito de iniciar santo, iniciar a cabeça, fazer mais cabeça de pessoas. No meu cálculo, o jogo confirmou, na obrigação de 7 anos, que eu poderia sair como baba no orixá. Nessa brincadeira, eu gastei 25 mil reais, de mão de obra, 25 mil reais de mão de obra, e mais 15 mil reais, para fazer a casa, assentar a casa. A casa era uma casa, um terreiro de umbanda, passou pelos assentamentos de candomblé. Aí eu passei a minha casa, assentando o candomblé, daí eu tirei os altars de umbanda, que eram os altars da igreja católica, não teria mais, muda tudo. Daí passou a ser uma casa de candomblé, aí eu ganhei o título da magia, como baba no orixá, já o alto escalão do candomblé. Já passei pelo alto escalão do candomblé, ganhei direitos, de ter iniciações, iniciar pessoas no santo, iniciar cabeça no orixá. Fiz muitas pessoas, iniciei muitas cabeças no orixá, fiz muitas vidas. Eu acreditava que aquilo para mim era coisa de Deus. Eu acreditava que o que eu estava fazendo era bom, só que na verdade, eu não estava fazendo coisas boas. Eu estava entregando aquelas vidas para Satanás. e como que eu ia ser escravo do inimigo? Tem vida? Ah, sim. Até você que pode estar do outro lado aí, que pode estar nos assistindo nessa live, pode ter aí uma pessoa da Umbanda, uma pessoa do candomblé vendo aí, vocês mesmos cabem, vocês que estão aí do outro lado, nós, os Umbandistas, que vivemos como Umbandistas, tem pessoas que vivem como Umbandistas, eu não vivo mais longe. Vocês sabem que não tem paz, que não tem tranquilidade, não tem vida própria. Não temos sossego nem para sentar numa mesa para comer, para ter paz, porque é noite e dia, cliente ligando. É noite e dia, cliente ligando, cliente correndo atrás, pedindo trabalho, essa barra de amarração, amarra você quem, destrua o casamento da Maria, traga o João para mim, então nós não teríamos espaço para nada. Não tem sossego mais. Você mesmo sabe o que está aí do outro lado. Se o Orixá, se o Exu pedir, vamos dizer na Umbanda, vamos jogar, descer um pouco do nível, cair na Umbanda, vamos dizer que o Exu, que é a rua das almas, peça para o cavalo dele. Olha, meia-noite, tem que estar dentro do cemitério, fazendo esse trabalho, arriando esse trabalho, está à morte da pessoa. Meia-noite, nós teríamos que estar lá dentro do cemitério. Esteja chovendo. Esteja chovendo, não, entra meia-noite, vai sair de lá quatro horas da manhã. A noite toda, a gente passar no ritual, dentro dos cemitérios, nas matas, nas cachoeiras, nos filhos de cemitério, nós não teríamos vida própria. A gente tinha que viver para isso, viver para o Orixá, viver para o Exu, para o Gira, para os guias, né? Então, não tem uma paz. Você ganha muito dinheiro, ganha muito dinheiro, mas você não tem paz, você não tem tranquilidade, você não tem vida própria. E fora das torturas que nós sofriamos junto com o Satanás, o Satanás operando no nosso corpo, a gente fazia coisas que, até Deus do vida, é queimaduras. Queimar o corpo? Sim, queimaduras, queimaduras de charuto. Meu Deus do céu! São os pontos que os guias comprovam para dizer que estão em conta. Você tem marca aí? As minhas hoje já são meio práticas. Aqui tem uma aqui, né? Aqui ainda tem uma. Vocês conseguem ver? Ó, mostra mais perto. Ó, tá vendo? Aqui tem uma. Tem duas aqui, né? Uma aqui, outra aqui. E aqui tem mais uns cortes, né? Sim, são marcas que a gente adquire, né? Dentro do deficiário. E cada, esses lugares são, são pontos, aonde eles, ó, aqui é os guias operando no corpo da gente, tá vendo? Cortando o punhal para mostrar que tinha o poder, que ele estava em terra no corpo, aí, ó. São fases que a gente passa por torturas, que a gente próprio é torturado, tem os pontos que é marcado no nosso corpo, né? A cabeça também tem corte também. Na cabeça, nos ombros, né? Que vai, por causa da feitura de candomblé, são os pontos que é cortado, né? Que na gente, feito os cortes que é na malha. Então, assim, pessoal, é muito sério o lado, o lado diferente de um lado. O lado da magia, ele é muito sério. O orixá, o Exu, ele exige da matéria, ele exige do seu cavalo. E ele não quer o pior, ele quer o melhor. o Exu, a pumbugira, o orixá, dentro do candomblé. E quanto tempo você passava sem comer, né? As pessoas, o pastor vem e convida a igreja para fazer jejum, né? Jejuar um dia. Há quanto tempo os cavalos obrigavam você, os demônios obrigavam você a ficar sem comer? Existiam períodos que a gente precisava ficar em torno de sete dias de consagração aos orixás. Sete dias? Sete dias de consagração, que era o requerimento de força nossa. Sete dias de novo dentro do quartinho do santo. Ficar sete dias deitado tomando banho de folha e sem alimentação. No escuro ali? No escuro, só com a luz de vela e nos pés dos orixás ali recebendo força. Cabeça de animal, móde, galinha. Móde, galinha, pata, galinha de Angola. São os bichos que é usado dentro do sacrifício, dentro do candomblé. Então a gente ficava desde sete dias na consagração para Satanás, no jejum, para os orixás. Tu é que é para Satanás. Daí hoje, às vezes o pastor diz assim, ah, vamos fazer um jejum ainda em sete dias. Às vezes, ah, tem muitas pessoas que fogem do jejum. Não querem jejuar. Não querem jejuar. Só que, como diz, através do jejum, a gente adquire força com Deus. Então, mesma coisa que o lado escuro, muitas vezes, muitas pessoas que estão aí pagando de evangélico, pagando de crente, não sabem. Então, só são crentes dentro da igreja, são fervorosos dentro da igreja para orar, para gritar e para berrar. Só que eles acham que eles são crentes dentro da igreja, só que eles estão enganados porque o macumbeiro, o feiticeiro, ele está noite e dia. Ah, ele paga um preço. Ele paga um preço, ele está noite e dia trabalhando. Ele não está parado, ele está de segunda a domingo, correndo, fazendo os trabalhos, trabalhando para Satanás, levando as entregas nas matas, nos trilhos, nas cachorreiras, em todos os lugares. Então, o macumbeiro, ele paga o preço. Então, o que que hoje eu penso assim? Hoje a gente, como cristão, como evangélico, a gente tem que pagar o preço a Deus. Que nem hoje a gente vê o nosso pastor. Nosso pastor aqui é um homem de Deus. É um homem de Deus que ele paga o preço, ele vai e paga o preço que se sacrifica pela pena de Deus. É um homem usado por Deus que não tem medo das obras de Satanás. Nosso pastor batalha, corre atrás. Vocês com certeza já viram aí, pastor, pegar os trabalhos dos pachados nas matas aí de pessoas que já morreram. Olha, isso aí é bem importante falar sobre isso aí. Se uma pessoa que não tem Deus querer bater de frente com as legiões dessas demônios que estavam sobre o teu corpo, o que que acontece com ela? A pessoa que não tem uma preparação, que não está ali preparada com Deus, que não está com a vida no altar, ele não pode nem querer mexer com esse tipo de coisa. porque isso daí é risco para a própria vida dele. Porque os demônios são fortes. Os demônios no mundo espiritual, os orixás, os exusas, as pombugiras, esses espíritos aí, eles são muito fortes no mundo espiritual. Então eles têm o poder para fazer. Para tombar carro. Têm o poder para tombar um bem. Tinha pessoas que chegaram e pediam trabalho para mim, ah, o senhor hoje vai fazer um trabalho para mim que eu quero que mate a mãe do meu marido, eu quero que ela tombe o carro, que ela capote. O guia ia lá, fazia o trabalho e acontecia aquilo. Ele capotava o carro. Capotava. E a pessoa achava que era um acidente qualquer, mas tinha uma influência diabólica, um demônio. Eu já contei isso aqui, acho que até o irmão já deve ter visto eu falar. Aqui em Ponta Grossa, eu fui fazer uma oração na casa de uma senhora e chegando na casa dessa senhora, ela relatou para mim, falou, está vendo esse vizinho, o meu vizinho aqui? Falei, sim. Ele arrumou uma confusão com a vizinha do lado e ele tirou uma foto, subiu no muro, bateu uma foto dela e viajou. Eu não sei se ele foi ali para Pernambuco, não sei onde que ele foi. Ele levou lá para um pai de santo lá e mostrou a foto dela. Ele falou para ele, falou assim, eu mato ela em sete dias. Aí culminaram um valor que eu não sei a quantidade e ele veio embora. Sabe quantos dias ela levou para morrer? três dias. Três dias, chegou três dias. Ele deu lá uma quantidade de sete dias, mas ele matou em três dias. Em três dias. Acontece isso que vai lá, paga o Exu lá, o Exu Sete Catacumba, o Sete Catacumba, o Exu Caveira, que são Exus que trabalham na morte, Sete Catacumba, João Caveira, Exu Quebra-Ossos, Cranca Rua também, o Exu Tacarro das Almas tem um Exu que trabalha forte, o Exu Capa Preta, Exu Gasal Precioso, isso, o Exu Tatacaveira, Exu Tatacaveira, dentro dessa religião, é considerado o Exu da Morte, que quando se manifesta na igreja, geralmente ele fala Exu da Morte, só que o nome que é Exu da Morte mesmo, ele se chama Exu Tatacaveira, então são espíritos que se eles forem pagos, eles se manifestam lá no corpo do cavalo, do médium, da matéria, eles vão pedir o material deles lá, o que eles precisam para trabalhar, e após disso, o Pai de Santo vai acordar o valor do trabalho, e o Guia, o Demônio, o Espírito da Céu, aquele Espírito vai destinar o valor e a data de quantos dias vai acontecer aquilo, ele dá sete dias, quando o Membro desesperado dá sete dias, ele leva e safe aquela vida, dá um infarto fundidão, porque naquele momento que acertou o valor, já começa a trabalhar, ele já começa no mundo espiritual a trabalhar, já tem uma ordem, já tem uma ordem, é uma coisa que vamos supor, vamos supor, aqui tem essa caixinha, aqui ó, aqui ó, tá aqui essa caixa aqui, aqui é o material, uma simbolização que a gente tá fazendo, aqui é o material, vamos dizer que aqui, isso aqui é sete velas pretas, uma uvidar e uma galinha preta, e farofa, isso aqui é uma simbolização, isso aqui, o Guia deve manifestar, que se manifestou aqui, vai fazer o ritual, pegou isso aqui, cortou, sacrificou, no nome da pessoa, e apresentou para os demônios, apresentou para Satanás, Satanás já tá indo trabalhar, naquele momento em diante, ele já dá ordem para os cavalos, os cavalos, ele já dá ordem para os espíritos, para todos os espíritos que trabalham naquela falange, que coordenam aquela falange, vamos supor, Exu Cangarrô das Almas, ele é um chefe de falange, ele não vai trabalhar, ele vai dar ordem, ele vai dar ordem para os seus pequenos, e trabalhar, ceifar a vida daquela pessoa, aquela pessoa mora num acidente, aquela pessoa mora infartada, infarto, fica um pouco, tá na rua, leva uma bala, leva uma bala perdida, não sabe de como morreu, um acidente, um carro vem, pega ele, ele é atropelado, então é muito sério, o lado espiritual, esse lado é muito sério, não é brincadeira, não é brincadeira, irmão, nesse tempo, nesse período, que você estava ali trabalhando, quais eram mais os pedidos, que eles procuravam você, era para destruir o casamento, enfermidade, o que mais aparecia ali? Com sinceridade, no tempo que eu trabalhei muito, o tempo, no caso de Candomblé, as pessoas procuram muitos trabalhos, de amarração, amarra a pessoa, destruir o casamento, fazer destruição do casamento, para matar a amante, para trabalhos de morte, chegava lá e pedia para mim, eu quero que o senhor mate a Maria, e eu quero ficar com o marido dela, olha que coisa terrível, que coisa tenebrosa, meus irmãos, eu pedia para ela, então me cabe um bode, me providencia para mim, um bode, a foto dela, e as coisas que precisa, a pessoa ali, tão usada por Satanás, com ódio no coração, com ódio no coração, às vezes era uma mulher, uma madame, aquela mulher rica, pegava o seu bom carrão, ia para a ishacra, e me trazia o bode, para fazer o sacrifício, trazia para você, o bode, para fazer o cavalo, e arriar para Satanás, para Satanás, e ceifar aquela vida, ia no cemitério, meia noite, ia no cemitério, matava o bode, sacrificava o bode, no nome da pessoa, e aquele espírito das trevas, que era Satanás, ia lá e ceifava aquela vida, então era trabalho de morte, trabalhos de... Para quebrar a empresa, deixar falir também? Para quebrar a empresa, para falir, quantas vezes eu fiz trabalho, de pegar as farofas, pegar os ingredientes que precisava, ir lá para a porta daquela empresa, que foi pago para mim, e a Riel trabalha na porta da empresa, não dá 3, 4 dias, a empresa fecha as portas, fechava as portas, fechava as portas, acontecia um rebuliço lá dentro, ninguém entendia nada, ninguém entendia nada, e eu mandava naquele tempo, tranca a rua, tranca tudo, tranca a rua das almas, e o Exu tranca tudo, trancava tudo mesmo, não tinha porta que se abrisse, olha aqui, isso aqui é sério, esse aqui, ele conhece esse lado, ele aqui, ele mexia com isso, meu irmão, ele mexia com magia pesada, ele mexia, ele estava no escalão, no nível alto, como vocês viram aí, um pouco da libertação dele, um pouco das legiões que manifestou, vai ter a primeira parte, que é essa daqui, vai ter a segunda parte, e até a terceira, que é muito grande, o que você, for para contar, não é passado, mas está tarde contando tudo, as experiências, mas vamos falar mais dessa parte hoje, quando você estava sendo ousado, pelas forças malignas, estava lá, achava que aquilo era certo, achava que o que estava fazendo, estava correto, e você não tinha paz, não tinha sossego, tinha dinheiro, tinha fama, que o pessoal procurava, de noite para o dia, fama demais, a sua era grande, dentro da cidade aqui, que eu moro, e nós daqui pertencemos, da cidade do Paraná, da Santa Grossa, se as pessoas, devem pesquisar a minha história, eu fui um pai de santo, muito de fama, eu fui um pai de santo, famoso dentro dessa cidade, dentro dessa cidade, e fora dessa cidade, eu tive fama, conquistei fama, viajava também, para lá, para cá, viajava, para baixo, eu fui para o Bolorixá, de fama, fui para o Bolorixá, de fama e de poder, tem pessoas que perguntam, o que é Bolorixá, o que é isso? Para ele, explica para ele, é o grau? É assim, como dentro da igreja, existe o pastor, que se diz, Ah, isso mesmo, foi o pastor, e dentro do candomblé, a palavra, Baba Lorixá, quer dizer, pai, iniciante de santo, quer dizer, que ele é um pai de santo, ele é um Baba Lorixá, tipo sobe, isso, ele está no alto, escalão da magia, por isso que é chamado, de Baba Lorixá, toda a casa de candomblé, o Yahu chega, agora entendi, o Yahu chega, e chama o pai, o meu pai, sua benção é babá, pedindo, se referenciando a ele, Orixá, por que Baba Lorixá? Orixá, Baba Lorixá, quer dizer o que? Pai do Orixá, então quer dizer o que? Que aquela pessoa, tinha que se reverenciar, a matéria do pai de santo, ele apanharia a cabeça no chão, para o demônio, que rage na vida do pai de santo, por isso que é chamado, de Baba Lorixá. Ah, entendeu meus irmãos? Ficou bem esclarecido, para você, quem entende, já entende, mas a maioria, não entende, não sabe, do que ele está falando aqui, por isso que está esse título aí, esse título está aí, do que ele era, agora Deus mudou a vida dele, ele está servindo Deus, Deus libertou, é assim que Deus está fazendo, trouxe ele, e está trabalhando a vida dele, mas ele vai estar falando dessa parte, como ele começou, ele relatou aí, começou lá com oito anos, oito anos começou a servir, os demônios, veio até 16, 17, você começou o terreiro lá, com 17 anos, já abriu uma casa, já abriu uma casa de umbanda, e ali começou a trabalhar, e foi subindo, os degraus espiritual, e da magia, e chegou no topo ali, no topo da magia, e volto e digo a vocês, essas coisas, não é brincadeira, esses cabalhos, que vocês encontrem, aí na beira da escada, na encruzilhada, não é qualquer um, que pode chegar lá, e ir metendo o pé, chutando, vamos supor, que uma pessoa, vai lá e chuta lá, não tem um preparo, não é uma pessoa, espiritualizada com Deus, na mesma hora, aquela macumba, que você chutou, a tua perna alhece, vem para cima, vem para cima, fica aleijado, perde a tua vida, derruba o teu caminho, então isso gente, então aconselha, agora, os irmãos que estão assistindo, que vão assistir, vamos supor, a pessoa abre a porta da casa, e dá de encontro, com uma macumba, um despacho, no portão da casa dela, se ela não tiver preparo, chama um pastor, chama, e um homem de Deus, entre um homem de Deus, você não vai poder chegar aí, na tua casa, e colocar a mão nisso aí, pegando, e chutando, e jogando, falando, não, chama uma pessoa, que tem preparo, que tem preparada, e tem um preparo espiritual, para agir com as forças das crevas, não é qualquer um, para apanhar a mão, não existe aquela folia, ah, porque, por exemplo, a macumba, eu vou pegar com a mão esquerda, não vai me acontecer, não existe isso, entendeu como, e também não queira, achar que é parecida, uma feitiçaria na tua casa, você vai ter que procurar, um pai de gosto, procurar um pai de santo, para se desmanchar, para se fazer, mentira isso, ele não vai desmanchar, ele não vai desfazer, ele vai colocar mais remoto, ele vai pedir, para você, o valor de dinheiro, o material, as coisas, você vai pagar, vai aliviar, pelo tempo, aquilo ali na tua vida, mas aquilo, vai voltar redobrado, o único, que pode desfazer, que pode desfazer, as obras de satanás, a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, é o sangue de Jesus, que tem poder, outro não pode desmanchar, então, quando a pessoa, está com uma enfermidade, ela procura um pai de santo, então, o demônio, só muda o local, o que ele faz? Ele engana aquela pessoa? Dentro dessa religião, como pode ter pessoas, que você já conheça, como é que funciona isso? Existe a cura, existe a cura, existe de ser curado, chegar lá com a cadeira de rodas, sair andando, chegar com uma enfermidade séria, sair bem, vomitar o câncer, jogar a sujeira para fora, só que é assim, não se enunda, é enganação, não se enunda, isso é só no momento, é momentâneo, entre sete, de sete meses, a sete anos, você passa sem, essa enfermidade, retorna tudo de baixo, passou esse tempo, você vai voltar, muito mais pior, essa enfermidade, sobre teu corpo, entendeu? Só que o nosso Deus, que nós vivimos hoje, ele é um Deus que ele cura, ele é um Deus que ele cura, por completo, se ele curar o câncer, nunca mais o câncer vai voltar, se ele curar a cegueira, nunca mais, você vai ficar cego. E nesses trabalhos que eles procuravam, as pessoas pagavam, pediam para colocar a enfermidade, nas pessoas também? Doenças, trabalhos de doenças, procuravam muito, para apunhar doenças nas pessoas, também trabalhos para pedir cura, que são chamados, dentro do candomblé, trabalhos de ebó, que é o ebó, que às vezes, você pode achar na mata, aquelas trochas de pano branco, roupa rasgada, cheio, esse pano branco tem cheio de verdura, tem que curar o mercado, esse é um ebó de cura, quer dizer que vai fazer, para o orixá ou o baluayê, o baluayê fazer a cura, para aquela coisa estomando, ele vai curar pelo tempo, o tempo que a pessoa vai passar bem, mas depois aquilo vai retornar, sete vezes mais pior, é a mesma coisa que a questão, do trabalho de alamastã, pode fazer o trabalho de alamastã, amarra lá, fica amarrada, fica burra, fica tonga, pelo tempo, após aquilo, aquele encanto, aquela magia de sacanagem, vai acabar, vai acabar, aquela pessoa vai pegar nojo da cara da pessoa, e nunca mais vai querer a pessoa, que foi que é a melhor na ração, e não vão ter paz, e não vão ter paz, nem que consiga estar junto, mas ali não vai ter paz, vão viver atribulado, agora eu vou falar para vocês, não se enganem, com essa história, de ir na beira do mar, de pular sete ondas, na beira do mar, não caem, porque tem pessoas que são cristãos, são pessoas que se titulam evangélicos, que estão caindo, nesse golpe de satanás, do momento que você for na beira da praia, pular sete ondas, você está pulando sete ondas, para um demônio chamado Emanjá, muitos não sabiam disso, muitos não sabiam disso, então com esse negócio de ir lá, e querer pular sete ondas, você está favorecendo, aos demônios, aos demônios, ao orixá Emanjá, que é uma chefe, é uma rainha de orixá, que ela está abaixo, Emanjá, dentro do campo. Essa aí é uma deusa do vento? Não, a Emanjá é a rainha do mar, do vento qual que é? A do vento é a Yansan, que é a olhar, então olhem meus irmãos, não se enganem, que essa história de pular ondinha em mar, e pular onda de mar, esse banho de mar aí, que diz que está para fazer, pular sete ondas, e se afundar sete vezes, você não está fazendo isso para Deus, você está fazendo isso para o orixá Emanjá. Irmão Luiz, agora entramos na parte, assim, quando alguém pedia um trabalho para fazer para um servo de Deus, você ia lá e consultava os demônios, você consultava eles, e o que os demônios falavam quando era um homem de Deus, ou era uma família que era temente a Deus? Quando eu já peguei muitos trabalhos para fazer para pessoas que se titulavam ser cristãs, Ah, no título? Isso, se diziam que eram cristãs, eu ia, consultava no jogo de búzios, na peneira de búzios, jogava lá, jogava os búzios, se os búzios não fossem suficientes, eu invocava o Exu, invocava o Exu, que naquele tempo era meu Exu de cabeça, aquele Exu vinha, se manifestava, e via se aquilo poderia ser executado, ele batesse no pé, que poderia executar aquele trabalho, que ia derrubar, ele derrubava. me aconteceu um fato, uma certa experiência da minha vida, que uma pessoa chegou para mim, uma pessoa de alta sociedade, me ofereceu um valor, um dinheiro alto, um valor considerado, para mim poder fazer o trabalho, 35 mil reais. 35 mil reais? 35 mil reais, avistar, uma borrada em cima da outra, e mais um material. Vocês tem ideia, só um pouquinho, vocês tem ideia de que é isso? 35 mil reais, para fazer um trabalho. Tem pessoas que não tem coragem, de dar um real, para matar a fome de um morador de rua, não dá um real, de oferta na igreja, não tem coragem, as pessoas pagam, isso aí, nesse meio ainda é pequeno, tem pessoas que gastam 100 mil, muito mais. Mas antes, ela me ofereceu esse valor em dinheiro, e eu aceitei pegar o trabalho, aceitei pegar o trabalho, tudo certinho, amanhã ela foi comprar uns materiais, que é usado para Satanás usar, para operar no trabalho, e descia a linha, descia a linha na macumba, meia noite, na sexta-feira 13, estava fazendo a mandinha, fazendo a fixadia, para acontecer. Quando foi na sexta-feira 13, na meia noite da sexta-feira 13, estava executando o trabalho, estava acabando nessa noite, era com o Exu Tatacaveira, com o Exu da Morte, como muitos conhecem, Exu Tatacaveira, teceu, alombou, se incorporou ali, para fazer o trabalho, e na mesma hora, ponhamos a mesa da magia, para se preparar, o Exu Tatacaveira, desalombou na mesma hora, deu aquele recado, eu não posso mexer com isso, essa pessoa, eu não vou fazer esse trabalho, porque ele é protegido, pelo homem de branco, eita glória, o homem de branco, está na vida dele, não posso fazer, e na mesma hora, o espírito da estreva, saiu do corpo, saiu do meu corpo, meus orgãs, naquele tempo, continuaram tocando, os atabates, para ver se o demônio, se manifestava de novo, não se manifestou, falei então, para a mulher, vamos dobrar o ferindo, vamos dobrar a magia, vamos dobrar a farofa, vamos aumentar a pimenta, vamos apimentar, vamos complementar mais, vamos aumentar o dobro, que vai acontecer, demos o dobro do trabalho, do que o diabo tinha pedido, demos o dobro daquilo, e mesmo do dobro, e nós demos a Satanás, não teve jeito, não teve solução, então, quando a pessoa, vive aquilo que prega, está na verdade, ele está debaixo da mão, do Deus vivo, debaixo da mão do Deus vivo, não tem potestado, não tem principado, não tem demônio, que possa atacar, mas bem curto, e claro, esses evangélicos, da unha pintada, da sombraceirinha feita, meus irmãos, só um pouquinho, a gente não vai conseguir terminar aqui, porque eu estou sem o carregador, e já deu que bateria baixa, está 15% da bateria aqui, então, depois a gente vai fazer a segunda parte, a hora que for cair aqui, a gente vai desligar, estou com 15% só, eu estou na igreja, estou sem o carregador, meu irmão, minha irmã, esse aqui tem uma experiência forte, se ele relatar aqui, que uma igreja na frente, do terreiro, começa a contar isso aí, para eles aí, então é assim, eu fiz vizinhança, com uma igreja, não é determinada igreja, não precisa falar o nome, mas é uma porta larga, é uma porta larga, e eu cheguei com maior respeito, com a maior educação, com a minha roupa de pai de santo, na porta daquela igreja, e perguntei, com respeito, qual seriam os dias de culto, daquela igreja, era uma pastora, isso, uma pastora, porque bíblicamente, você foi de roupa, de roupa de pai de santo, chegou na frente da igreja, e perguntou para ela, perguntei, quando teria os cultos dela, ela falou que o culto dela, no sábado, não teria culto dentro da igreja dela, tá bom, e no sábado, era o dia do batuque mesmo, era o dia de tocar batuque, no sábado, você batia o meu batuque, e descia os guias, e descia os guias a noite inteira, capeta dançando, capeta bebendo, capeta sambando, e ela inventou, de fazer um culto, de libertação, no sábado, no sábado, e ela não teria culto, para provocar vocês, para provocar a minha pessoa, tipo, foi cutucar a onça, cavar a culpa, isso, e ela começou naquela oração, e queima Jesus, e queima Macumba, queima Macubeiro, queima Peiticeiro, peixe o centro de terreiro, e foi, 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 daí, desceu, o Exu de cabeça, naquele tempo, que era o Exu Tancarrua, o Exu Tancarrua, desceu e falou assim, deixou o recado, para a minha equede, dentro, que era chamada de equede, falou, dá o recado para o cavalo, que nós vamos acabar com essa crente, porque ele deixou o recado, porque estava incorporado nele, aí, através dele, falou o demônio, não usando a minha boca, a boca dele, isso, para poder falar para uma outra pessoa, que estava com o seu, e daí a outra ia dar o recado, para você, depois que saísse, exatamente, chegou e me deram o recado, que tinha que dar um jeito nesse problema, providenciei tudo o que precisava, as coisas, uma terra de cemitério, terra de cemitério, molho de boi, pó de viado, canela de viado, meu Deus, e temperei bem o negócio, fez o capricho, preparou, fiz o tempero da marginha, e joguei em cima daquela igreja, passou lá, passei, joguei, teve o tal próximo culto de libertação, que era no sábado, e eu também toquei a minha macuma, no mesmo dia, no mesmo dia, eu era teimoso, e o que que aconteceu, em que umas pessoas da rua, umas três, quatro pessoas da rua, e aquele demônio, mandou todos os espíritos da cela, para dentro da igreja, e o demônio manifestou, acho que em torno de umas três pessoas, dentro daquela igreja, quebrou tudo a igreja, detonou com a igreja, quebrou toda a igreja, surrou quem estava na frente do altar, meu Deus, que se titulava pastora, os seus obreiros, apanharam, apanharam, das pessoas que estavam manifestadas, com o demônio, e o que aconteceu, todo o pessoal do centro de terreiro, saiu para fora, saiu todo mundo para fora, de sair uma branca armada, roupa cheia de nove horas, ver a desgraça daquela igreja, a igreja passou a maior vergonha, do mundo, então por isso que eu digo, essa igreja de porta larga, não tem autoridade, contra uma pessoa, que é de um terreiro de candomblé, contra uma cundeira, contra uma feiticeira, se querer bater em frente, vai passar vergonha, vai passar vergonha, porque o que acontece, essas pessoas aí, que usam, a maquiagem, a base, o pozinho, chapinha no cabelo, chapinha no cabelo, batonzinho fraquinho, brinco, brinquinho, eu vou dar uma explicação para vocês, lógica, se quiser acreditar, vai acreditar, se não quiser não acreditar, existe uma legião de demônio, que é chamada, legião de Pombagira, chamada de Pombagira, existe Pombagira Maria Padilha, Maria Teresa, Rosa Vermelha, Pombagira Rainha, várias outras Pombagiras, que tem, que elas são os demônios da vaidade, e esses são espíritos, que trabalham no lado da vaidade, elas estão atrás do brinquinho, do batonzinho, da unha pintada, desse, analise-se você mulher, subindo ao altar, com a cara pintada, com a sonda círia feita, com o seu cabelo cortado, quem que vai estar agindo na tua vida, você vai acreditar, que é o Espírito Santo de Deus, não é, é o Espírito de Pombagira, que está usando, aquela mulher atrás do altar, e dando até dons, dando revelação, mostrando as coisas, profetizando, rodopiando, rodopiando, dando rajado língua, isso, é a própria Pombagira, que está usando aquela pessoa, não é o Espírito de Deus, a mulher, que não tem, essas vaidades, da Pombagira, ela não tem lado, com a Pombagira, e se a pessoa, a mulher usar, esses itens, ela está sendo o cavalo de Satanás, sendo o cavalo da Pombagira, olha, quando o pastor fala, vai falar que nós estamos julgando, quando nós pregamos, que isso aí não é de Deus, pregamos que o batom não é de Deus, pregamos que o brinco não é de Deus, que chapinha, tudo isso aí que nós pregamos, eles falam que nós estamos julgando, agora está aí, o outro lado, falando, que ele conhece o outro lado, né, para quem não sei, aí de um lado, que estão do outro lado aí, tiver, não sei, alguém pode ter ido dentro, no centro de terreiro, numa sessão de Exu, numa sessão de Pombagira, de Exu, Exu homem, Exu Pombagira, Exu mulher, os cavalos que recebem as Pombagiras, não estão com a cara, tudo pintada, com o seu rosto, tudo pintado de maquiagem, com o tal dos cílios, grande, os brincos, as pulseiras, as argolas, as coisas, que é os amuletos, que as Pombagiras, Exu, Exatamente, são índices de Pombagira, no assentamento, que é o assentamento de Exu, o assentamento de Pombagira, que é o recipiente de culto a Satanás, ali dentro está a pulseira, no assentamento da Pombagira, ali dentro está a pulseira, está o brincão, na uma dona Pombagira, que é sacrificado o sangue derramado em cima, para consagrar aquilo, é tudo do demônio, é tudo de Satanás, a mulher que se titula com essas coisas, Então, uma igreja porta larga, que está, tudo isso está lá, na frente, na liderança, então, essa igreja não tem autoridade contra a Satanás, não tem autoridade, não tem, não tem, se chegar a se manifestar, que Deus me livre, e vir um pai de santo, ou uma mãe de santo, querer fazer uma ruaça, dentro daquela igreja, todo mundo vai passar vergonha, vai passar vergonha, vai apanhar de uma só pessoa, e uma pessoa incorporada com um demônio, a força dele é muito grande, é redobrada, em torno de 10 pessoas, 10 mil pessoas, não segura o corpo físico, o corpo físico, porque dentro dali, tem um demônio, que tem muita força, no mundo espiritual, tem muita força, e deixa o corpo físico, com muita força, porque quando a pessoa está possessa, ele pisa no caco, dança em cima do caco, não se corta, não corta, toma litros de cachava, não fica bêbado, fuma o charuto, não se deixeira de pôr, não deixeira de nada, porque a pessoa está manifestada, com a força satânica, com a força satanás, então não é qualquer pessoa, que vai poder mexer com satanás, mas quando passa, um pai de santo, essas pessoas que mexem, com a força do diabo, quando passa no lugar, que ali prega, a sã doutrina, a doutrina do corpo, da alma, do espírito, faz o que Jesus tem ordenado, amar o teu semelhante, não importa se é macumbeiro, não importa se é traficante, não importa se é prostituta, o amor tem que estar, porque se nós não amar o nosso semelhante, se não amar o nosso próximo, então o Espírito Santo não está em nós, não está, não tem que ir, e que nem a gente está acordando aqui, fica bem claro, nós não temos preconceito, nada, não tem ninguém, por isso que a religião não é de Deus, a religião não está falando, eu estou relatando o que aconteceu na minha vida, eu não estou julgando quem pratica o candomblé, a umbando, o Espírito Santo na branca, Deus deixou o livro abrido, quer seguir, você tomou a decisão, eu tomei a decisão, a consciência vem de cada um, depois o acerto de conta vem com Deus, exatamente, então aqui nós estamos explicando, para você que está aí do outro lado, que está cansado, que está aflito, atribulado, não tem paz, não dorme de noite, porque o demônio cortou o varão, porque esses Espíritos, que são invocados dentro do centro de terreiro, eles cavaram-se na noite, para tirar a tua paz, para você não conseguir dormir, para você não poder comer, para você não ter paz, para você sentir a tal da depressão, para você sentir as vozes, o síndrome de pânico, a frisão, a angústia, isso tudo, é esses Espíritos aí, que estão trabalhando aí, muitas vezes você está sendo vítima, de um trabalho de uma marinha, você está sendo vítima, de um trabalho de uma marinha, e você nem entende, não sabe, já procurou a ciência, já procurou a medicina, e não sabe o que está acontecendo, não tem resultado, você está ficando louca, está perdendo a noção da cabeça, ficando louca, porque muitas vezes, foi pago um trabalho para você, para virar uma coroa, de defunto no cemitério, para virar a sua cabeça, virar a sua vida, você não sabe, que você está sendo vítima, de uma feitiçaria, e a pessoa tem uma saúde boa, e da noite para o dia, ela começa a sentir uma zonzura, na cabeça, começa a passar mal, ela chega no ambiente, começa a ficar meio escuro, começa a dar aquele pânico, o espírito do pânico, tem algo escuro, isso é um trabalho de feitiçaria, que foi feito, dentro de uma cabeça de cera, dentro de uma cabeça de cera, colocado, muita carne, dentro da cabeça de cera, dentro da cabeça de cera, coloca a carne, dentro da cabeça de cera, colocado a carne, e cravado, muita agulha, pode loucura, pode desespero, pode afirmação, e enfia tudo aquilo ali, e é levado para dentro do cemitério, e é entregue lá, lá dentro do cemitério, entregado, chama-se um trabalho de vira-cansamento, vira-cansamento, a pessoa começa a virar, às vezes, um casamento de 20 anos, vive super bem, da noite para o dia, desanda tudo, a mulher sai da casa, abandona tudo, ninguém sabe o que aconteceu, é esse trabalho que eu acabei de falar, pode ser usado, para fazer uma separação, duas cabeças de cera, uma cabeça de cera feminina, e uma cabeça de cera masculina, coloca todos os ingredientes, entretanto lá, e vira uma cabeça, de costa uma para a outra, ao contrário, ao contrário, vira a cabeça da esposa, contra o esposo, de que a pouco a esposa, a cabeça virada, a esposa está saindo da casa, a esposa está arrumando uma amante, o esposo já está com a amante, está tudo virado à vida, a vida vira tudo, o que acontece, eles acabam não se entendendo mais, não se entendem mais, não se entendem mais, a discussão, o desentendimento, e deixo para vocês, aí que estão sentindo, essas opressões, que estão tendo, essas desistências, essas sensões, que você está vendo, que a tua vida está dando errado, procure o servo de Deus, procure o homem de Deus, na tua cidade, deve ter o homem de Deus, na tua cidade, aonde for, também o nosso pastor aqui, tenta entrar em contato, que ele está aqui, para ajudar você, e que precisa, não é só ele, mas aonde tiver, como tem o homem de Deus, tem na cidade, que você mora, procura um homem, veja os frutos dele, veja, procura, vai lá, vê se é um homem certo, que paga suas contas, que não é caloteiro, que está no primeiro casamento, que está vivendo, aquilo que ele prega, se prega a doutrina, do corpo, da alma, do espírito, se ama o teu próximo, se faz a obra, se vai atrás dos pequeninos, vai lá e confira isso, não fica só, só, escutando, lero, lero, meu irmão, e também tem que tomar cuidado, quem coloca a mão na tua cabeça, né? É uma questão bem interessante, aí que o pastor, então, a nossa cabeça, dentro do caminhão, é chamado de ori, né? Mas hoje, para nós, a nossa cabeça, a nossa cabeça é sagrada, cabeça, a nossa cabeça aqui, ela é sagrada, não é qualquer um, que pode tocar, sobre nossa cabeça, entendeu? Não é qualquer pessoa, que pode fazer uma oração, de posição de mão, na nossa cabeça, entendeu? Não é qualquer uma, não é qualquer mulher, não é qualquer uma, que vai poder, pôr ela na sua cabeça, para a oração, de posição de mão, na sua cabeça, tem que ter certeza, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que está plenamente, com Deus, para poder tocar, na sua cabeça, senão não pode. Vocês estão entendendo, como é sério? Vocês estão entendendo aí, como as coisas, é sério? Então, hoje está muito fácil, está muito fácil hoje, para os demônios atuar, porque, eles entram dentro das igrejas, hoje, né? Sim, muitos lugares, existem as igrejas evangélicas, umbanda, sério? Igrejas evangélicas, umbanda, meu Deus, você pesquisa por aí, para você ver, sobre as igrejas evangélicas, umbandas, que existem, as tais incorporações, que se disseram as incorporações, do Espírito Santo, e não vem incorporação do Espírito Santo, é os próprios guias, os orixás, que estão se manifestando, dentro dessas igrejas. E, essas igrejas, que ela porta larga, ela, ela não tem, autoridade, do Espírito Santo, para, mandar esses demônios, para o abismo, voltar para as trevas, e eles, muitas vezes, estão dentro da igreja, né? Sim, eles estão agindo, dentro da igreja, estão indo da igreja, eles estão usando o pastor, eles estão usando a missionária, estão usando o presbítero, o diácono, estão sendo usados pelos exus, pelas magias, pelos caboclo, pelos velhos. Olha, você acha que está em uma igreja, que é o Espírito de Deus que está falando, e não é o Espírito de Deus. Dentro de muitas igrejas, há, dentro de muitas igrejas, espíritos ciganos. Olha só. Por que espíritos ciganos? Os espíritos ciganos, que é usado como os demônios, que se situam a ser ciganos, eles têm muito o dom de revelação. Ah, e hoje o povo quer revelação. Eles querem muito, tem que ver a porta que você está indo, se a revelação é do Espírito de Deus, ou se ela não é do Espírito de Deus. Estamos na missão, com a revelação. Sim, a revelação é de Deus. A revelação é de Deus. Mas tem o enganador que usa também. Mas tem o enganador que usa, lá dentro de uma igreja, pode estar lá uma cigana, um espírito de uma cigana, um espírito de um cigano lá, está revelando tudo. Está revelando tudo. Olha, porque aqui tem uma irmã que está sentindo isso, que está sentindo aquilo, e a pessoa acredita que é o Espírito de Deus que está revelando e não é o Espírito de Deus. São os espíritos da linha cigana que estão dentro de uma igreja dando revelação. Vocês estão entendendo como é que é sério isso aí, meus irmãos? Por isso que é importante, você estar em uma live como essa. Abre os teus olhos, abre a tua visão espiritual, tem muita coisa para ele contar, ele vai contar que ele estava em uma igreja, fazia parte de uma igreja, não falou o nome da igreja, mas estava em uma igreja, porque a igreja, ele era o breiro da casa de Deus lá dentro e fora era o manipulador, o demônio pegava ele. Exatamente. Vocês estão entendendo? Olha, vai acabar a bateria aqui. Vai acabar a bateria, povo de Deus, vai ficar para a segunda parte. Amém? Povo de Deus, dá um like, você que não deu, tá bom? Dá um like, compartilha, deixa o teu comentário aqui, é importante o teu comentário nessa live, deixa o teu comentário aqui, nós vamos fazer a segunda parte com ele, ele vai começar a contar as experiências agora dentro das igrejas que ele passou. Passou por muitas, né? Sim. Passou por muitas, né? Então, vai contar, relatando até quando ele chegou e conheceu nós. Até onde que ele chegou, até nós, aí a gente foi na casa dele e tá ali o processo, né? Da libertação que vocês viram aí. Amém, povo de Deus? Não vai dar pra continuar lá mais, porque vai desligar aqui, já a bateria já acabou, tô sem o carregador. Amém, povo de Deus? Deus abençoe cada um de vocês, compartilha a live, Deus abençoe, fica na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Damos sequência na próxima, né? Amém? Deus abençoe, fica com Deus. E assim,